Olá, boa noite. Eu sou o professor Alain Machado e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de técnicas avançadas em programação para o web. O nosso tema de hoje, ele aborda conceitos de interface visual, de navegabilidade, de visualização do usuário. São coisas muito importantes no cotidiano do desenvolvimento. Há uma pequena, sempre há uma pequena confusão entre o papel do desenvolvedor e do design, da pessoa que trabalha com a informação visual. Hoje em dia, essa preocupação está se fundindo, acabam sendo coisas muito parecidas. Então, o nosso tema de hoje vai abordar esse universo, esse universo de visualização com recurso de desempenho, com recurso de funcionalidade. Professor, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante, que normalmente é desconsiderado pelos programadores, que é a parte visual. Com certeza. É, professor. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí nos polos. Boa noite ao professor Alain. Esse tema realmente, para os programadores, é um desafio, né? Normalmente, o programador em si, ele não quer parar, construir uma tela adequada, uma tela usável, uma tela navegável para o usuário, né? E parte direto para o código, né? Gosta de escovar códigos, né? Na realidade, hoje as funcionalidades, elas vêm para facilitar e a gente poder codificar em cima disso daí também e ajudar o desenvolvedor a mudar um pouco de opinião, tanto para desenvolver seus códigos em PHP, ou seja a linguagem que ele for utilizar, como também para desenvolver uma tela amigável, né? Usável pelo usuário. Não, exatamente. Então, essa abordagem entre o papel do programador, como o professor disse, o programador normalmente não tem o viés do desenvolvimento visual, não é a praia do programador, não é a área que ele normalmente aplica o seu trabalho. Normalmente, o programador parte direto para o código, para a codificação e fica satisfeito ao final, quando a codificação está feita. Hoje, nós vamos trazer uma proposta de interface visual que acaba unindo essas duas vertentes, a do desenvolvimento e a da área ou do aspecto visual do projeto. Esse tema, ele é importante porque vocês poderão, logo que tiverem acesso à internet ou tiverem condição de fazer em casa, vocês terão como testar com facilidade, seguindo o que nós hoje vamos tratar em sala de aula. Bom, antes de nós darmos continuidade ao nosso assunto, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos na última aula. Foi um tema muito importante e é relevante para a nossa continuidade. Vamos à lousa. Hoje nós veremos sobre interface visual. Essa interface visual, ela abrange muitos aspectos da área visual. Nós veremos hoje um conceito sobre interface visual. Veremos um framework chamado Bootstrap e veremos como aplicar esse framework em modelos de visualização. São práticos, são modelos que podem ser aplicados por vocês nos seus projetos. Bom, recapitulando. Na aula anterior, vimos que a estrutura do padrão RESTful, lembram dele, padrão RESTful que nós falamos na última aula. Utilizando JSON e XML para a criação de resultados ainda mais dinâmicos e rápidos. Então, na nossa última aula, nós vimos que o padrão RESTful, ele é um padrão hoje dia muito utilizado por ter uma transferência de informação de dados muito mais facilitada e muito mais rápida do que alguns modelos mais convencionais, como o Web Service, SOA, algumas versões mais antigas, que eram desenvolvidas em Java. Esse padrão RESTful traz uma possibilidade, então, de desempenho melhorado, de aceleração, de produtividade no envio e recebimento de informação. Obviamente, existem muitos outros recursos que podem ser utilizados junto a isso. Vamos continuar. Vimos que o padrão RESTful é utilizado para transferência de texto através da rede, seja ela internet ou ainda intranet. Transferindo duas ou duas informações, principalmente JSON e XML. Então, nós vimos que o RESTful serve para isso, transferência de dados entre um agente e um outro agente, que inclusive pode ser um cliente, um servidor ou entre dois servidores, depende do projeto. Vamos continuar. Vimos também, recapitulando, que o JSON, que significa JavaScript Object Notation, é um padrão de escrita de texto, exclusivamente de texto, utilizado atualmente como principal meio de transferência de dados, principalmente por causa da rapidez, estabilidade, robustez do desempenho da tecnologia. Vimos que o JSON, na última aula, pode nos dar uma flexibilidade infinita de informações, uma cadeia de informações muito abrangente, que nos permite trabalhar e trafegar dados de forma muito mais simplificada, inclusive, visualmente. Na mesma linha do JSON, nós temos o XML, que trata e também nos dá essa flexibilidade de forma muito abrangente. Então, essas duas tecnologias serviram para nos nortear aí entre o estudo da transferência de informação. Vamos ver um pouquinho sobre o JSON. Recapitulando, vimos que o JSON, Extended Mercap Language, já é um padrão de texto muito mais antigo que o JSON, e que serve para o mesmo propósito de transferência de dados, porém, utiliza a notação de tags, como uma linguagem HTML. Também é uma linguagem simples e bastante robusta. O padrão de tag nós conhecemos. Normalmente é a abertura e o fechamento de uma tag. Existem algumas exceções no HTML, algumas tags que não precisam ser fechadas, porque se fecham em si próprias. Mas não é o caso. Toda tag XML, ela precisa de uma abertura e um fechamento. Então, também, nós vimos que é um modelo muito prático, muito simplificado, de escrever informações e transferi-las via rede. Vamos ver agora como nós estudamos o JSON, a estrutura básica do JSON. A sintaxe do JSON é bastante simples. Basta se considerar uma chave e um valor. Aqui nós temos um exemplo. Uma chave que se chama nome e o valor dessa chave, Maria. Uma outra chave que se chama nome e um outro valor, Júnior. Cidade, um outro valor, Arquemes. Cidade, um outro valor, Vilhena. Aqui embaixo nós temos um JSON estruturado, observem. Lembrem que nós temos duas situações. Nós sempre temos que abrir as chaves e fechar as chaves. Se quisermos mais de uma estrutura, nós temos que colocar a vírgula. A vírgula serve para diferenciar o registro de cima, este registro, do registro de baixo. Então, a chave separa ou divide as cadeias de informação e a vírgula separa um conjunto de cadeias. Eu posso, então, ter diversos e diversos níveis de informação separados por vírgula, como nós já vimos na aula anterior. E vamos ver também como é a formação ou a estrutura do modelo XML. Nós vimos que o XML possui a mesma lógica de declaração. Uma tag que abre e fecha e o valor. Uma tag que abre e fecha e o valor. Assim sucessivamente. Nós podemos, então, dessa forma, formar diversas cadeias de informação. Aqui embaixo nós temos um exemplo. Olha, eu tenho uma listagem de alunos que possui um aluno que possui dois alunos. A mesma informação que nós tínhamos no JSON anterior. Ele possui tag que abre e tag que fecha. Tag que abre, tag que fecha e os valores dentro das tags. Então, se observa que o modo de declarar, o modo de escrever, é muito simplificado em ambas as tecnologias. Seja ela JSON, seja ela XML. Nós também vimos a forma de escrever isso no PHP. Como escrever isso no PHP? Vamos ver. Dentro do PHP, considerando o limite do escopo do PHP, nós escrevemos uma tag, um cabeçalho, que é um nerd, dizendo que nós vamos renderizar JSON. E aqui escrevemos o JSON propriamente dito. Abrimos o JSON e colocamos as chaves e o valor. Chave, valor. Aqui nós temos um ponto para concatenar a informação de cima com uma nova linha. Chave, valor. Chave, valor. Então, dessa forma, vocês podem observar que nós podemos ter uma abrangência muito grande de informação e declaração de informação. Bom, nosso objetivo de hoje, então, é traçar de forma conceitual como trabalhar com a interface visual. A interface visual, ela é a primeira área do usuário, a primeira entrada de acesso que o usuário tem ao seu projeto, aos recursos que estão disponíveis na sua aplicação. Bom, nós vamos ver e entender um pouco como funciona, o que é e como pode ser trabalhado a interface visual de um projeto web. Vamos ao quadro. A interface, por ser a área voltada ao usuário do sistema, deve inevitavelmente ter características práticas, guardem bem essas palavras, práticas indicativas e fáceis. Antes de continuar, eu friso a vocês que estão na condição de desenvolvedor ou ainda de design, que o desenvolvimento de uma interface precisa ter essas características. O acesso aos recursos do seu projeto precisam ser fáceis ou ainda visíveis. Precisam estar de forma adequada, disposta dentro da página, dentro do projeto. O projeto precisa ser indicativo, ou seja, precisa ser de fácil assimilação pelo usuário. Muitos projetos, nós temos muitos casos de interface que deram errado por causa da aceitação do usuário. Então, uma interface bem elaborada, ela pode trazer mais usuário, permitir que muitos outros usuários tenham condição de acessar e utilizar os recursos do projeto. Vamos continuar. Estudaremos como criar interfaces mais utilizáveis e amigáveis. Também veremos quais os recursos existem na internet para melhorar a interface visual do usuário. Então, o objetivo primário é sempre que o usuário, que é o cliente do negócio, que o usuário possa ter acesso às interfaces de forma melhorada, de forma amigável. Lembrando sempre que ele precisa, de uma certa forma, ter acesso facilitado a isso. Porque quanto mais difícil for, menos o usuário vai utilizar o recurso e vai deixando assim de trabalhar com o sistema ou deixando de utilizar os recursos que o sistema pode propor. Bom, nós vamos então buscando essa interatividade, buscando essa facilidade e considerando que agora há pouco o professor Willis falou que o programador tem, naturalmente, uma dificuldade com o desenvolvimento visual. Não fiquem desesperados os que têm essa dificuldade, pois isso é muito comum. Então, ao longo do desenvolvimento e do melhoramento dos recursos de internet, muitas empresas investiram nessa dificuldade, nesta área de preocupação, criando frameworks que possibilitem ao desenvolvedor incluir ou trabalhar com ambos os recursos, seja ele web, seja ele um recurso programado. Vamos ver um pouco sobre um framework chamado Bootstrap. Nós estudaremos hoje o Bootstrap. O Bootstrap é um recurso, é um framework visual que nos permite trabalhar com os conceitos de internet. Hoje nós vamos ver, então, o conceito do Bootstrap, o que ele é, como funciona. Vamos estudar um pouco sobre navegabilidade, entender o que é navegabilidade. Dentro do Bootstrap vamos ver a instalação, que já é muito similar ao que nós já olhamos em outras disciplinas. E alguns exemplos práticos. Hoje, iremos nos prender a essa ideia de ambientalização visual. Nosso propósito hoje é que você, a partir da aula de hoje, tenha condição de, ao acessar a internet, conseguir dividir, separar conceitualmente o que é uma boa navegação e o que é uma má navegação. Uma boa navegação, algo bem construído, algo bem definido. E também vai conseguir identificar falhas de navegação em sites, em sistemas. O Bootstrap, ele traz essa facilidade voltada naquele tema que nós conversamos, que é a dificuldade do desenvolvimento, de um lado, desenvolvimento de código, e da parte visual, do outro lado. Vamos ver, então, uma conceituação sobre Bootstrap. Bootstrap é um framework funcional. Eu já vou explicar o que é o framework funcional. Para estilização e inclusão de lógica visual a projetos web. Um framework funcional, que aplica lógica visual, se vocês observarem, está tratando aí de dois assuntos ao mesmo tempo. Um framework, que é um conjunto de recursos pré-desenvolvidos, ele está tratando também sobre a lógica visual, ou seja, a interface que o usuário pode ter. Então, o Bootstrap, ele é funcional, ele utiliza a parte prática do desenvolvimento, e incluindo também o visual, trazendo para o desenvolvedor, para o usuário, as duas interfaces. Algo bem elaborado visualmente, que tenha já uma funcionalidade. Que se não fosse feita com o Bootstrap, existem outros, obviamente, mas se não fosse feita, no nosso caso, com o Bootstrap, você teria que implementar outras funcionalidades JavaScript, para poder fazer essas funcionalidades aparecerem ou estarem disponíveis no projeto. Então, o Bootstrap é isso. Ele é um framework funcional, que pode incluir no seu projeto uma lógica visual, permitindo, então, uma melhor navegabilidade no projeto de sistema web. Vamos continuar. Atualmente, é bastante utilizado, pois agrega diversas funcionalidades que são consideradas essenciais no cotidiano do desenvolvimento web, tais como responsividade e interação de telas. Utiliza como base lógica, base lógica, a estrutura do framework jQuery. Nós já tivemos acesso, numa disciplina anterior, ao framework jQuery. Ainda estudaremos nessa disciplina, pois ele que traz toda essa dinâmica que nós vamos tratar na nossa disciplina. Então, o Bootstrap tem como base de funcionalidade para as iterações de tela um framework chamado jQuery, ou seja, um framework JavaScript, que permite a interação facilitada das telas do usuário. Essa iteração, essa estrutura de desenvolvimento, ela traz muitas e muitas vantagens. Uma eu citei agora, que é a responsividade. Hoje, o desenvolvimento está muito abrangente, muito globalizado na forma de utilização. Professor, nós tratamos aqui, hoje, do Bootstrap como uma ferramenta, no nosso caso da aula de hoje, como uma ferramenta que pode melhorar ou entregar para os nossos clientes e alunos lá nos polos, uma facilidade de desenvolvimento. Aí, eu tratei aqui sobre iteração relacionada à responsividade, sobre iteração de tela. Como isso pode beneficiar o desenvolvimento? Basicamente, quando a gente trata de responsividade, a gente agrega o conceito de aplicações que funcionam em qualquer dispositivo. Quando a gente trata as telas com responsividade, elas estão ligadas à acessibilidade, para que softwares possam ler telas. ela está ligada com dispositivos móveis que possam acessar as telas de forma facilitada, bem como deixar o site em um padrão navegável, que seja agregar essas funcionalidades para que seja totalmente fácil para o usuário navegar, ele não tenha que decorar comandos, decorar locais para navegar dentro de um site ou um sistema. Exatamente. Então, essa responsividade dita aqui pelo professor Williams, é justamente a possibilidade de você criar uma única ferramenta que se adapte, então, a diversos dispositivos. Eu tenho certeza que vocês aí já passaram pela experiência de acessar, às vezes, um site por um telefone, um smartphone, e verem uma telinha pequena, com caracteres pequenos, que a tela foi, então, mal projetada. Ela foi uma tela que não foi visualizada ou pensada para aquele dispositivo ou para aquela cadeia de dispositivos. Então, além de outras funcionalidades, o Bootstrap traz esse benefício, permitindo que você possa desenvolver recursos que estejam tanto em um webbrowse, quanto em um tablet, quanto em um celular. Então, o seu desenvolvimento, ele já vai ter outros modelos, outros horizontes para trabalhar. Eu disse ainda que a interação de tela fica melhorada, fica aprimorada. Dentre as diversas funcionalidades que existem no Bootstrapping, que nós não vamos tratar de todas, obviamente, porque o tempo não permite, mas, dentre essas funcionalidades, existem as interações de tela, os diálogos, as telas que impedem que, ou não deixam, ou não há necessidade de você sair da tela que está, da página que está, para acessar um outro recurso. Você pode fazer ou criar diversos, diversos recursos dentro da própria página. Isso traz para o desenvolvimento, mas, principalmente, para o usuário, uma grande facilidade de utilização, porque é comum, hoje, os usuários aprenderem a abrir janelas no sistema operacional, a fechar janelas, a dimensionar a janela. Tudo isso pode ser feito utilizando o Bootstrap. Então, essa ferramenta vai, com certeza, ser de grande auxílio no desenvolvimento que vocês vão ter daqui em diante. Bom, vamos, então, falar um pouco sobre navegabilidade. Navegabilidade em projetos web são propósitos muito distintos de funcionalidade. Ter algo funcional é diferente de ter algo navegável. O programador, normalmente, se preocupa muito com o funcional. Ao clicar no botão, a tarefa A, a tarefa B, a tarefa C deve ser executada. O programador tem essa preocupação. Mas, às vezes, o programador, ele não tem a preocupação de como o usuário vai chegar naquele recurso, como o usuário vai entender o recurso que está disponível. Desse tema, então, nós tratamos e nós entendemos, o chamamos de navegabilidade. Como permitir uma fácil navegação dentro de um projeto web. Vamos ver o conceito. A navegação em um projeto web é essencial, pois ela define de que forma o usuário, sempre pensamos no usuário, pode utilizar os recursos que o sistema está disponibilizando. Uma navegação não pensada, observe bem, uma navegação não projetada, não pensada corretamente, torna o projeto inviável. E, normalmente, afeta a adesão de novos usuários ao referido sistema. Isso está mais do que comprovado. O usuário, ele não volta, se não for obrigado, se for no trabalho, é obrigado. Mas, se for uma ferramenta livre de uso na internet, o usuário não volta para a ferramenta se a ferramenta tiver muita complicação, se a ferramenta tiver muito texto. Ou seja, o visual do projeto, ele é essencial para o sucesso do projeto. Um exemplo claro que nós temos disso é o site da Yahoo, que foi a detetora da maior conta de e-mail já registrada no mundo. Foi durante um tempo. Então, veio o Google, o Gmail, que trouxe uma navegação muito mais simplificada e ganhou o espaço, ganhou usuários do Yahoo. Depois, o Yahoo, vendo este problema, criou, modificou a sua interface visual ainda mais simplificada para concorrer com o Gmail. Na mesma linha, entra a Microsoft. A Microsoft também mudou o layout dos seus projetos. Todos que eram bons, eram melhorados, mas o usuário acompanha as tendências da internet. Então, a Microsoft, acompanhando a tendência da internet, modificou, inclusive, o seu modelo de layout geral, de todos os padrões que a Microsoft tem. De todas as linhas de produto desktop, de todas as linhas de produtos da web, de todas as linhas de produtos para dispositivos móveis, de todas as linhas Office, se vocês tiverem a oportunidade de baixar as últimas versões do Office, o layout delas é incomparavelmente melhor do que os anteriores. O que modifica de uma coisa ou outra é a navegabilidade, é o modo de acessar. Eles criaram, inclusive, uma tendência de mercado, de design chamada flat, ou seja, padrões de designs limpos. Observem bem. Então, as grandes empresas saem de layouts pesados, de navegabilidades muito complexas e passam a trabalhar com grandes ícones, passam a trabalhar com grandes negócios fáceis, com nomes, permitindo que o usuário não tenha dúvida sobre o que ele vai acessar, sobre o que ele vai poder ou encontrar de recurso naquele sistema. Professor, navegabilidade é o problema principal de sistema. Qual é o alerta que nós temos que dar para os nossos alunos? Olha, o desenvolvimento tem que ir por essa linha, por aquela linha. Eles podem trabalhar de qualquer jeito na web? Quando a gente começa a conceituar o web, aí a gente tem que parar e pensar um pouco. O que a gente pode agregar de valor na visualização de um sistema que é desenvolvido por esse meio? Hoje nós temos restrições de navegadores, já teve uma evolução muito grande com relação ao uso de JavaScript, por exemplo, mas o usuário tem que se preocupar principalmente com o ambiente limpo. Hoje ficou muito visado essa questão de você ter o clean na tela. Você ter uma tela em que você tenha botões grandes, em que você tenha textos que você consiga visualizar, você tenha contrastes nas cores. Então, se você usa um azul escuro, no fundo você não pode usar uma letra preta, por exemplo. Então, você tem que pensar em como atingir o usuário, sempre monitorar a navegabilidade dele, onde que ele clica mais, como ele quer chegar, por exemplo, ele começou a executar determinada tarefa, se ele conseguiu concluir aquela tarefa, então monitorar, fazer log desses botões, dessa navegação do usuário, dessa permanência dele no site, no site ou no sistema, através da web. E se preocupar com esse ambiente limpo, essa tela limpa. O usuário hoje quer isso, é o mais simplificado possível. Isso, Zé Lamy. Se você levar uma coisa complexa para o usuário, com certeza a aceitação vai ser duvidosa. Ainda nós temos, em cima do que o professor falou, nós temos o quesito da navegação abrangente, aquela navegação com botões grandes, com telas mais líquidas possíveis, mas criem o exemplo disso do maior site de busca do mundo, que é o Google, é um campo de texto e um botão. Então, observem que a simplicidade torna o Google. Quando você quer pesquisar alguma coisa, o primeiro site que normalmente se digita é o Google. Os navegadores vêm com o Google integrado. Então, a tendência e a facilidade que ele trouxe beneficiou tudo isso. Bom, o Bootstrap tem muitos modelos de navegabilidade. Nós vamos citar três aqui. A navegação pode se dar de muitas formas. Menus, que não existem, obviamente, somente no Bootstrap. Links e botões. Quando estas formas prejudicam a navegação do usuário, é importante rever e refazer a engenharia de navegação para que o sistema possa ser utilizável. Como nós dissemos, se algum desses itens, um menu qualquer, um botão qualquer, um link qualquer, prejudica a navegação do software, é importante se preocupar, porque o sistema vai trazer problemas de desempenho, pode trazer problemas de usabilidade, de uso pelo usuário final. Então, é importante rever os conceitos de navegação e pensá-los bem antes de aplicar. Bom, vamos ver então rapidamente como é a instalação do Bootstrap, como começar a trabalhar com ele. Seguindo a mesma linha de funcionalidade dos frameworks atuais, o Bootstrap está disponível para instalação de duas formas. Aqui tem o detalhamento. Nós temos o CDN, que é o Content Deliver Network, ou seja, que é trabalhar com ele online. E nós temos ainda o Local Deliver Network, que é trabalhar com ele, que é o LDN, que é trabalhar com ele localmente. Faz o download e a instalação local. Esses dois modelos normalmente são utilizados em dois momentos distintos do desenvolvimento. O CDN, que é online, nós normalmente utilizamos para desenvolver de forma mais rápida, copiar e colar dentro da página HTML ou PHP, ela já vai estar disponível e pronta para uso. Então, o CDN é muito mais simplificado. Porém, quando a aplicação estiver disponível na internet, o CDN já é um pouco mais prejudicial. Por quê? Porque o site ou o sistema sempre fará o download dos dados, dos arquivos do JavaScript, do CSS, do seu projeto em outro site. Isso pode afetar o desempenho do seu projeto. Então, são dois momentos distintos. O CDN é mais simplificado porque é online, nós copiamos e colamos e nós temos o local, que é, você faz o download e você instala esse bootstrap dentro de uma pasta no seu projeto. Aqui, nós podemos citar para vocês a fonte da informação. Vamos ver. este site aqui embaixo é o site oficial em que o bootstrap ele é disponibilizado. Vocês podem entrar e fazer os dois modelos de publicação. Tanto o Content Deliver Network, que é muito utilizado para desenvolvimento rápido, esse que eu estou citando, olha só, eu estou, eu vou copiar para o meu projeto. esses dois códigos. Um é o JavaScript, como eu disse, ele é vinculado ao jQuery e o outro é o CSS, que vai dar vida aos componentes HTML. Todos eles devem ser declarados dentro da tag head, dentro da tag de cabeçalho da sua página PHP ou HTML. Nós ainda temos o Local Deliver Network, que é muito utilizado para aplicações em produção. A aplicação em produção é aquela que você desenvolveu, finalizou, testou e ela está disponível agora para o trabalho prático. Então, ela é chamada de aplicação em produção. E ela pode ser declarada, olha só, da mesma forma que o outro. Mas, observem que aqui o arquivo está sendo buscado numa pasta local, chamada CSS. E aqui embaixo, o arquivo está sendo buscado numa página local, chamada JS. Também, a declaração deve ser feita dentro da tag head. A fonte é a mesma. Então, no site Bootstrap CDN, vocês podem ter acesso tanto ao Bootstrap na sua versão de distribuição, ou seja, para download, quanto na sua versão de CDN, ou seja, disponível online para desenvolvimento. Bom, nós veremos então a estrutura básica de declaração do Bootstrap dentro de uma página HTML ou PHP. Vamos ver. Bom, o Bootstrap é muito simplificado. Nós vimos que nós temos a tag head. Dentro dela, nós fazemos a declaração do Bootstrap. No nosso caso aqui, neste, nesse exemplo, nós estamos utilizando o Bootstrap online, ou seja, o CDN, tanto para o CSS, quanto para o JavaScript. Tudo que nós formos fazer, tudo que eu mostrarei para vocês a partir de agora, fica aqui dentro, dentro do código. Aqui vai o seu código. Tudo que nós veremos, fica dentro deste código. Bom, o Bootstrap, nada mais, nada menos, serve para renderizar componentes HTML e criar alguns outros componentes. Eu vou mostrar agora para vocês como é o componente puro, o componente HTML, como é a declaração HTML e como ela fica com o Bootstrap. Eu estou considerando que a declaração do CDN foi feita lá no cabeçalho da página e estou considerando que o código que vocês vão ver agora vai ser colocado dentro da tag Buddy, dentro do campo ou do espaço para desenvolvimento das tags. Então, vamos ver como pode ser utilizado o Bootstrap para esse fim. deixa eu colocar no slide correto. Bom, aqui nós vamos ver exemplos muito práticos sobre como trabalhar com o Bootstrap. Nós vamos ver caixa de texto, botões, painéis, títulos de página que nós conhecemos lá com H1, H2, mensagens que são alertas, listas e tabelas. Todos esses quesitos existem em HTML. Todos eles são declarados em HTML. Nós utilizaremos a mesma linha de trabalho. Vejamos então uma caixa de texto. Nós a declaramos sem o Bootstrap dessa forma. Impute do tipo text e coloquei aqui um place holder. E aqui nós temos o resultado. Uma caixa de texto simples com HTML. Com Bootstrap a única diferença entre este e este é uma classe chamada form control. Ou seja, este componente passa a fazer parte de um formulário como um controle. observem aqui o resultado final. A diferença visual do primeiro e do segundo são muito grandes. Observem primeiro que o tamanho, a estilização, quando o componente ganha foco, ele ganha uma borda e um sombreamento que o diferencia visualmente. Então, a única diferença que teve do primeiro exemplo para o segundo exemplo foi o adendo da classe CSS. Nós temos aqui outro exemplo que são os botões. Da mesma forma, declaramos um input do tipo button com valor e fazemos a mesma coisa do tipo button, só que agora, utilizando o Bootstrap, nós incluímos uma classe. Aqui, nós vemos os diversos exemplos. nós temos a primary warning danger resources. Aqui é o resultado em HTML. Observem, um botão simples, que é este primeiro exemplo, um botão muito simples, e aqui nós temos um botão com bootstrap. Observem que seu trabalho de programador foi basicamente o mesmo trabalho que foi feito em cima. A diferença visual é a importância do negócio. Observem que com uma simples classe nós podemos criar um diferencial visual muito grande destes projetos para um HTML simples. Nós temos ainda os painéis. O painel não é um elemento muito comum no HTML. Normalmente se utiliza divs para criar as bordas. O bootstrap traz um modelo de painel que é muito mais simplificado e com poucas linhas de código você pode criar um resultado ou uma separação visual muito mais aprimorada do que estaria em um simples texto. Vamos ver como declarar. Aqui é um texto comum dentro de um spam utilizando HTML comum, ou seja, sem bootstrap. Aqui com bootstrap nós criamos um div que abre e fecha. Nós demos a ele um título que é um cabeçalho, nome, e aqui dentro colocamos dentro da classe Pain and Body, nós colocamos o título, o conteúdo, perdão. E aqui embaixo nós vimos o resultado. Olha só, o resultado visual é muito diferente. Aqui é só com HTML e aqui é com bootstrap. Então essas simples linhas de códigos podem criar visualmente um painel que pode servir para separar conteúdo nos projetos que vocês estão utilizando com título e com conteúdo interno. Um outro exemplo que nós vamos utilizar é o título de páginas h1 h2 h3 h4 e assim sucessivamente. Aqui nós temos o resultado em HTML simples e aqui nós temos o resultado com bootstrap declarado utilizando uma classe label nós temos esse resultado visual observem bem o modelo da fonte e as possibilidades de recurso visual que vocês ganham são muito grandes e eles são simplesmente declarados com o bootstrap sem trabalho adicional algum nós temos ainda mensagens aqui é um alerta do javascript todo mundo conhece o alerta do javascript ele gera este resultado olha uma uma saída de tela um alerta que aparece na tela com um botão ok com bootstrap apesar da codificação ser um pouco maior mas nós temos um resultado visual muito mais aprimorado observem aqui embaixo nós temos um alerta que não polui visualmente o sistema e ele possui um botão de fechar aqui o x passando uma mensagem de alerta olha lá esta é uma mensagem com bootstrap esse alerta ele é muito útil para iteração com o usuário do sistema nós temos também listas sem bootstrap observem bem isso aqui é um lu de html um ul e le de html é uma lista simples que gera este resultado em html comum e html puro já embaixo com bootstrap adicionando simplesmente a tag list groups list groups item com bootstrap nós temos esse resultado uma divisão visual muito melhorada já com espaçamento superior inferior lateral um resultado muito mais completo do que você teria com html 5 comum nós temos nós temos a tabela que é o último assunto a tabela com html só com html sem bootstrap ela tem este resultado final observem bem e não há declaração ou melhoramento nenhum neste modelo de html resultado fica muito simples porém incluindo com bootstrap a simples classe table nós temos este outro diferencial visual bom observem que o bootstrap ele não interfere de forma imediata dentro dos conceitos que você vai aplicar no seu desenvolvimento ele é apenas um grande complemento que pode ser utilizado no seu projeto então o que nós utilizamos para diferenciar os elementos html dos elementos com bootstrap uma classe a classe ela é o que difere o elemento visual então recapitulando rapidamente o que nós precisamos para trabalhar com bootstrap é o cdn declarado dentro da tag ready e nós precisamos que os componentes que você declarar em html possuam uma tag equivalente às do css as do bootstrap façam atividade questionem e daqui a pouco nós vamos conversar mais um pouco sobre quais elementos podem ser mais melhorados utilizando o bootstrap a gente se vê daqui a pouco até mais tchau 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 Olá, vamos dar continuidade então à nossa aula, que trata sobre o assunto de bootstrap, interface visual. Nós vamos recapitular a nossa atividade, mas antes de a gente dar continuidade, foi solicitado que nós fizéssemos uma reavaliação da atividade da semana. O professor Willis vai nos esclarecer aí como foi pedido, professor. Bom, foi pedido pelos alunos de Buritis, do Polo de Buritis, que fizesse uma revisão básica sobre a atividade proposta no AVA na última semana. Basicamente, a atividade fala sobre o desenvolvimento de uma página PHP que retorne um conteúdo JSON. Então, essa atividade é focada no desenvolvimento prático de uma página PHP, que retorna através de um comando echo a criação de um arquivo JSON. Ok. Bom, durante a aula passada, em muitos momentos, nós visualizamos na tela o exemplo que foi solicitado, aí na atividade. É um exemplo muito simples. Vocês vão escrever o conteúdo JSON dentro do escopo de uma página PHP. Nós vamos ver agora como é esse exemplo, como é funcional a escrita desse exemplo, para que vocês possam fazer o desenvolvimento, a entrega do trabalho, enfim, utilizando esses recursos. Bom, aqui no recapitulando que nós vimos hoje, nós vimos como nós vamos escrever um JSON dentro de uma página PHP. Aqui está o escopo PHP. Vocês vão escrever, na atividade de vocês, exatamente como está aqui. Ou seja, não vai ter HTML antes, não tem HTML depois. É exclusivamente o que está nesta tela, que vocês estão vendo agora. Então, vocês vão ter uma declaração de cabeçalho, que é para indicar para o navegador o que está sendo retornado, que no nosso caso é uma aplicação do tipo JSON. Aqui, nós vamos ter uma variável, a criação de uma variável comum. Eu dei o nome de JSON, vocês podem chamá-la do que quiserem. Aqui, nós temos um início do JSON, propriamente dito. Aqui, ele inicia com um colchete. Por que ele inicia com um colchete? Vale um esclarecimento. O JSON, quando possui mais de uma linha, o JSON, quando possui mais de uma linha, ele precisa de um colchete para definir onde está o início e onde está o fim. Já que um JSON comum, de uma linha só, inicia com uma chave e finaliza com uma chave. Então, ele não saberia dizer onde está o início e onde está o fim. Então, ele sempre vai iniciar, quando tiver mais de uma linha, sempre iniciar com um colchete e finalizar com um colchete. Vamos continuar. Nós temos os pontos que fazem a concatenação entre esta chave, com este valor, esta chave, com este valor, unindo a esta chave, a este valor, esta chave e este valor. Observem que os campos aqui, que as chaves, elas são repetidas. Por que, professor, que a chave é repetida? Porque eu preciso criar uma listagem de uma informação. Então, uma listagem, ela sempre repete a mesma estrutura. O que muda na listagem é o valor. Então, a atividade de vocês, nada mais é que criar uma página PHP, um arquivo PHP, exatamente como está aqui na tela. E, por último, vocês vão fazer o echo. O echo serve para escrever, para disponibilizar na tela, renderizar tudo o que está escrito aqui com o JSON. Tudo o que vocês fizerem, então, aqui neste arquivo PHP, vocês poderão utilizar para a atividade. Eu peço a vocês que vocês não utilizem um exemplo igual a esse. Ou seja, que vocês não copiem isso. Porque se vocês copiarem, vocês não vão aprender. Eu criei aqui duas chaves. Eu criei uma chave nome e eu criei uma chave cidade. Vocês podem colocar dez chaves, quinze chaves. Vocês podem criar diversos outros campos para que vocês sintam a necessidade e passem pelos problemas que isso vai trazer para vocês. Então, é importante que vocês refaçam a atividade considerando isso. O que vocês vão escrever é exclusivamente o que está na tela. O escopo PHP e o arquivo, o texto JSON com as chaves que vocês vão criar. Ok? Então, vamos para a atividade de hoje. Ainda tem alguma dúvida, professor? Tem mais? Basicamente, só lembrar também que após os alunos criarem essa página, seria interessante também que os alunos validassem esse JSON, né? Através do link que está lá no vídeo, né? Que foi postado no ambiente virtual. Que os alunos possam testar para saber se realmente o JSON que foi criado no arquivo PHP, se ele realmente é válido, né? Existe uma pergunta aqui do cursista Antônio de Jaru, que ele perguntou qual é o resultado desse exercício depois dele executado. Nada mais é do que uma apresentação de como ficaria a estrutura de um JSON, né? De um envio de informações JSON. Isso, o resultado aí, ele vai ser exclusivamente no browser, quando você executar essa página PHP, o resultado vai ser o texto JSON. Por que o texto? É esse texto JSON com essa estrutura de chaves, de abertura e fechamento, que vai ser utilizado lá pelo aplicativo, lá pela interface, que é na nossa próxima aula, lá pela interface para interpretar os dados que estão sendo enviados de um lado para o outro. Então, o resultado é uma página JSON, que carrega o texto JSON exatamente como foi escrito. Ok, professor? E tem mais alguma pergunta? Bom, agora as perguntas são relacionadas ao conteúdo ministrado hoje. Hoje, vamos lá. Então, daqui de Porto Velho mesmo, uma pergunta. Pergunta do aluno do Polo de Porto Velho. O Bootstrap pode ser aplicado ou usado em qualquer linguagem de programação? Essa é a primeira pergunta. Isso. Então, o Bootstrap pode ser em qualquer linguagem de programação como back-end. Vale esclarecer que o Bootstrap, ele estiliza o HTML. Então, se a sua pergunta considera que você pode ter qualquer back-end utilizando o HTML, sim. A resposta é sim. Você não pode estilizar C Sharp, Java ou qualquer outra linguagem, porque elas são linguagens nativamente do back-end. O que for front-end, a resposta é sim. Você pode estilizar qualquer coisa com Bootstrap. A segunda pergunta, ainda sobre esse conceito de aplicações de interface. Em um desenvolvimento de sistema, podem ser usados vários tipos de framework em uma mesma aplicação web, sem que eles interfiram entre si, entre um e outro? Olha, esse é um tema muito interessante. Mas a resposta é sim. Vocês podem utilizar diversos frameworks sem que haja essa interferência. Porém, vocês vão ter que considerar para isso a divisão física desses frameworks. Porque um framework vai, por exemplo, utilizar o H1, que nós vimos na listagem. Um outro framework vai utilizar o H1. Então, aí exige o primeiro conflito. Então, o que pode ser feito? Existem recursos de CSS que servem para resolver esse problema, que nós chamamos de important. Você vai colocar na tag que há o conflito, o important. Então, ele vai ignorar um e só aceitar o outro. Mas a melhor forma é você criar a engenharia correta visual. Ou seja, você separa páginas que vão ter acesso a um framework, páginas que vão ter acesso a outro framework. Normalmente, o que nós fazemos é não utilizar dois frameworks para o mesmo fim. Eu posso, por exemplo, utilizar jQuery para o fim de interação e posso utilizar Bootstrap para o fim de interface visual. Mas se eu tiver, por algum motivo, necessidade de utilizar uma outra interface visual, o melhor ou o mais interessante é que você ponha elas em páginas distintas, evitando aí esses problemas que podem vir. Algumas perguntas aqui do doutor de Jiparaná. Quando o HTML é gerado, as características incorporadas a partir do Bootstrap, elas são inseridas diretamente no código? Ou tudo isso é feito de forma online? Então, essa é uma resposta muito interessante. Isso é o que nós chamamos de renderizar conteúdo. Quando você coloca o Bootstrap dentro do HTML, o conteúdo gerado inclui o Bootstrap. Ele vai incluir tudo que é funcionalidade ou tag visual. O que não é visual, que é a interatividade ou o que ele faz com o JavaScript, isso fica lá dentro do arquivo JavaScript. Então, se você criou, por exemplo, uma tab, uma tabulação, ou você criou um painel, como nós vimos aqui, um painel, esse painel, ele não existe no HTML, ele é um conceito criado exclusivamente no Bootstrap. Então, o que vai aparecer no HTML renderizado são as divs e o código HTML. Porém, se esse componente tiver interatividade, se ele tiver alguma ação, essa ação, ela fica lá no JavaScript e não fica na página. Porque é assim que a tecnologia JavaScript funciona. Além disso, essa questão de utilizar, incorporar no código ou usar online também, se relaciona em como a gente, na forma como é escolhida a instalação do Bootstrap. Então, também pode, o usuário pode usar online, né? O tutor acabou perguntando se isso não deixaria também a página mais lenta, né? Como o professor poderia conceituar? Não, então, foi aquilo que nós conversamos. No desenvolvimento, a página, ela normalmente não faz diferença para o resultado do desenvolvimento se ela estiver um pouco mais lenta. Porém, para a produção, ou seja, você desenvolveu, finalizou o projeto e vai colocá-lo em produção, é extremamente necessário, é extremamente recomendável que você coloque os CDN, ou os arquivos do Bootstrap, dentro do seu projeto, para que não haja consulta externa. Ou seja, para que o seu projeto não vá lá no site do CDN, lá no site do Bootstrap, pegar esse recurso. Fica um pouco mais lento, sim. E, inclusive, uma outra desvantagem é que se o desenvolvimento for online, obviamente, quando não houver internet, o recurso não vai estar disponível. Baixar, instalar Local Delivery Network, baixar local, fazer instalação local, sem dúvida, é melhor para ambos os casos. Vai facilitar o desenvolvimento ainda mais. Ok, professor. Ok? Vamos passar para as nossas atividades, então. Bom, a primeira questão, em relação à nossa atividade de hoje, de sala, pergunta para a gente fazer uma caracterização sobre definição, defina o que é a interface de usuário. Basicamente, deve ser levada as características práticas, que seja fácil de navegar, um site que seja totalmente usável. Além disso, uma interface com o usuário, ela deve possibilitar uma melhor navegação dentro de um sistema. Para a gente levar em consideração isso, provavelmente vocês já devem ter visto isso na disciplina de interface homem-máquina, mas existem as 10 heurísticas de Nielsen, as famosas 10 heurísticas de Nielsen, que fala basicamente de feedback. O sistema tem que dar feedback constante, mensagens de erros claras, prevenção de erros, minimização da sobrecarga de memória do usuário, ou seja, não fazer com que o usuário decore comandos dentro do sistema para que ele tenha que executar várias coisas. Enfim, tornar um sistema, tornar um sistema, uma interface de usuário eficiente, a gente tem que pensar em como o usuário iria interagir com você, em fazer log daquilo que o usuário navega, enfim, várias coisas, escolher informações do que o usuário faz dentro do sistema. Exatamente. Então, interface visual basicamente é o que o usuário vai ver, da forma que ele vai ver e como ele vai ter acesso a esse recurso. A culpa provavelmente será de quem trabalhou no layout, de quem trabalhou no design. Então, é importantíssimo, é extremamente recomendável que você, ao projetar um sistema, projete bem os recursos de acesso à aplicação ou os recursos que estiverem disponíveis, porque isso vai facilitar ou não a adesão do software. Vamos lá, professor. Segunda questão. Para que serve o framework Bootstrap? Basicamente, é um framework que agrega diversas funcionalidades. A gente tem aí a questão da interface com o usuário, navegabilidade, integra outros frameworks junto com ele para tornar um design flexível, uma interface agradável para o usuário. Então, basicamente, é um framework que agrega vários conceitos para a gente tornar a vida do programador mais fácil, fazer com que ele programe mais fácil, uma interface agradável para o sistema web. Exatamente. Quando a gente trabalha com a ideia do Bootstrap, normalmente, nós sempre acreditamos que ele foi criado para esse fim, para agradar o programador que tem a dificuldade visual. Ele traz aí, como o professor já disse, muitos recursos. Recursos visuais muito melhor, muito bem aprimorados. Obviamente, eles podem sim ser customizados. Se houver necessidade, você pode fazer o botão da forma que quiser. Não precisa seguir o do Bootstrap. Mas ele já tem lá os recursos que podem auxiliar. E traz também a interatividade. Isso, sem dúvida, facilita a produtividade do software em uma grande escala. Então, professor, tem mais alguma outra pergunta? Bom, terceira questão, quais os tipos de instalação que o Bootstrap possui? Então, basicamente, foi passado durante a aula dois tipos de instalação. O LDN, que é o Local Delivery Network, que basicamente o usuário deve fazer download e instalação da aplicação para usar a aplicação em produção. E nós temos também o Content Delivery Network, que é o CDN. Que o usuário, basicamente, ele faz a utilização do Bootstrap online. E essa utilização online faz com que a página seja carregada a partir do domínio do Bootstrap. É, como nós conversamos agora há pouco, existe uma vantagem e uma desvantagem nisso. A vantagem do online é porque é rápido. Você, se chegar em casa hoje, você pode entrar no site, copiar o link e fazer funcionar. Assim, simples. Agora, a vantagem do local é que ele sempre vai estar disponível. Quando você está trabalhando com o CDN, com o online, pode haver perca de pacote, pode haver a falta da internet e acaba sendo uma desvantagem. Nós consideramos sempre os dois modelos, porque um é utilizado para desenvolvimento, aquele em que você precisa, a qualquer custo, desenvolver, e o outro utilizado normalmente para a produção. A melhor opção, se você tiver que optar, opte pelo local, em que o recurso sempre vai estar disponível no seu projeto, independente se existe ou não a internet. É importante citar que quando a gente trabalha com desenvolvimento para o web, nós estamos falando tanto de internet e intranet. Então, se a gente desenvolve para a intranet, no momento que falta a internet, o sistema vai ficar prejudicado com essa falta do framework, do bootstrap. E a página provavelmente vai ser renderizada de uma forma sem aquela interface amigável para o usuário. Bom, a questão 4. Qual a propriedade de um elemento que precisa ser modificada para que o bootstrap possa funcionar? Além da inserção da referência do bootstrap na tag head do HTML, a gente precisa referenciar e alterar o atributo class. Então, basicamente, a gente vai fazer essa modificação naquele atributo de cada tag HTML no class, para especificar qual o tipo de renderização do bootstrap a gente quer utilizar. Exatamente. Então, a class é o que diferencia, em formas genéricas, o HTML comum de uma tag estilizada pelo bootstrap. Vale lembrar que o bootstrap pode ter mais de uma declaração dentro da mesma classe, dentro da mesma class, lá no componente. Ou seja, eu posso, como nós vimos aqui o exemplo, eu declaro um botão e também declaro que eu quero um botão da primary. Eu declaro um botão e também declaro que eu quero um botão de sucesso. Eu declaro um botão e também declaro que eu quero um botão de aviso. Eu posso declarar muito mais de um estilo em uma mesma classe, só separando por um espaço. Nós vamos ver, inclusive, agora, como rever, na realidade, o que nós já vimos a respeito disso, que eu posso, com o atributo class, modificar todo o conteúdo, ou toda a parte visual de um elemento HTML. Ok? Professor, tem mais alguma pergunta? Bom, agora encerraram os questionamentos. Acho que podemos fazer uma breve revisão do conteúdo. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão nesses elementos que nós vimos. Vamos passar rapidamente, só para recapitular e entender onde eles são modificados, que isso é realmente o que importa. Vamos ver. Bom, uma caixa de texto que é renderizada pelo tipo text, ela, unicamente para diferenciar o HTML comum do Bootstrap, precisa de uma class com a tag ou com a declaração form control. O form control já faz todo o trabalho que nós teríamos que fazer, tanto com o JavaScript quanto com o CSS3. ele cria a borda, ele cria o sombreamento e o tamanho do campo automaticamente. Outro exemplo que nós criamos, e eu acabei de citar, foi o dos botões. Observem bem, aqui é um botão declarado com HTML comum. E aqui eu tenho a declaração de uma classe. Mas dentro dessa declaração, eu tenho, na realidade, duas declarações. A primeira declaração, ela declara o tipo do objeto que eu estou renderizando, que no meu caso é um BTN, é um botão. E aqui a outra declaração ao lado, declara o tipo de renderização que eu quero que este botão tenha. Então, se eu colocar a declaração do tipo primary, ele vai me renderizar o botão azul. Se eu colocar o warning, ele vai me renderizar o botão amarelo, danger, o vermelho. E por fim, o sunset, o verde. Uma pequena ressalva nesse assunto, vocês podem a qualquer momento entrar no arquivo CSS do Bootstrap, porque é livre, se vocês baixarem, vai estar dentro do projeto de vocês, e colocarem uma outra cor. Se não for, se não for do agrado visual do projeto que vocês estão trabalhando, vocês podem trabalhar ou customizar o Bootstrap à vontade. Vale ressaltar que a modificação feita, ela pode ser benéfica ou maléfica, se não for bem pensada e bem produzida. Vamos continuar. Um outro exemplo é o do painel, que, no nosso caso, eu tenho um texto simples em HTML, dentro de um spam, e eu tenho um resultado com o Bootstrap muito mais aprimorado. Observem que o HTML renderiza na página um texto simples. Já o Bootstrap renderiza um painel que tem título e tem conteúdo separado simplesmente por divas, que possuem, como nós conversamos, classes. Essa é a classe do painel. Observem que a classe do painel, ela possui aquela mesma funcionalidade do botão. Eu declaro o painel e depois declaro o tipo do painel. Aqui nós vemos que é o Default. Se eu declarar, como fez lá no botão, o Primary, ele vai ser um painel azul. Se eu declarar o Warning, ele vai ser um painel amarelo. E assim sucessivamente. Aqui nós colocamos o conteúdo do painel. O conteúdo do painel pode ser absolutamente qualquer tag HTML. Absolutamente qualquer tag HTML. Inclusive, outra tag, outro painel, renderizado pelo próprio Bootstrap. Então, as possibilidades visuais são inúmeras e indiscutíveis dentro do projeto. Vocês podem trabalhar em qualquer nível visual. Vamos continuar. Aqui nós temos títulos de página, que são muito utilizados nos projetos web, para dar título a conteúdo ou a divisões, a segmentos. O Bootstrap, quando declarado, lá na tag HEAD, quando ele é declarado, ele já renderiza automaticamente a tag H1. Aqui nós colocamos um spam com uma classe label, para dar um diferencial visual no resultado. Aqui ao lado, observem. Aqui ao lado, nós temos o resultado de cada uma das tags que nós declaramos. O H1, o H1 é renderizado assim. O H2, dessa forma. E assim sucessivamente. Vocês vão poder trabalhar com qualquer uma das tags já declaradas. Dessa forma, bem simples. Então, o resultado visual é incomparavelmente melhor do que com HTML simples. E as mensagens que são declaradas com o JavaScript, dessa forma, e tem esse resultado. E são declaradas com o Bootstrap, tendo esse resultado. A declaração, da mesma forma dos outros elementos, ela é feita através de uma classe. Que é uma classe alerta. Ela pode possuir botões, que já tem o tipo pré-definido, se vocês observarem, que é o tipo close, que está aqui. Esse botão serve para fechar a mensagem e o conteúdo. Observem que a interação com o usuário pode ter diversas facetas. É importante considerar que a grande inclusão de elementos HTML pode poluir a página. Então, é bom que você saiba exatamente qual resultado você está buscando visualmente, para não prejudicar o seu projeto. Vamos continuar. Nós temos listas. Uma UL. Uma lista simples, que começa e finaliza. Aqui nós temos uma declaração em HTML. E aqui nós temos uma declaração com Bootstrap. O que diferencia um do outro é simplesmente a classe listGrope. E listGropeItem. O que nos dá este resultado. Uma separação com margens bordas superiores, bem diferente da que o HTML nos propõe. E por fim, as tabelas. As tabelas, elas são uma estrutura muito utilizada ainda no desenvolvimento web. Para dados tabulares, obviamente. Esses dados são declarados de forma muito simples. Tabela, cabeçalho, corpo. A única diferença entre essa tabela em HTML simples, que gera este resultado, observe, sem espaçamento algum, sem renderização ou codificação nenhuma, nos difere deste outro resultado com Bootstrap, Novamente, é a classe table. Então, a class, ela vai fazer a diferença no resultado visual. Nos dando este outro tipo de resultado. Observem a grande diferença que existe deste para o outro modelo. E vale ressaltar que essa table já é responsiva. Se você abrir ela no navegador, ela abre 100% o navegador. Se for no tablet, também. E se for no celular, também. Ela vai acompanhando os modelos visuais que você vai trabalhar. Então, o assunto de hoje, o assunto sobre interface visual, ele é um grande auxílio na produção de software de forma visualmente aceitável. Você, em seu projeto, pode trabalhar com os diversos níveis de navegação, com os diversos níveis de elementos visuais, mas vale a pena sempre considerar que o usuário necessita de uma boa navegabilidade, que o usuário necessita de um bom feedback, utilizando, por exemplo, mensagens. O usuário sempre precisa estar bem instruído para a continuidade e uso do sistema. Então, este assunto, ele está relacionado com a boa utilização dos padrões visuais, que facilitam o desenvolvimento para os programadores, que normalmente têm essa aversão ao desenvolvimento visual. Então, esta semana, apliquem a atividade, busquem copiar o que está lá na atividade e também declarado no site do Bootstrap. Testem, façam muitos exemplos, repliquem e estudem, para que na semana que vem nós vamos fazer a integração de tudo o que nós vimos até agora. Bootstrap, JSON, nós vamos fazer a utilização do PHP também. Então, nós vamos unir tudo isso. Então, é importantíssimo que vocês estudem durante a semana. Nós nos vemos na próxima semana com um novo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho